Girando os destaques e as informações, olha só, saiu o resultado de mais uma pesquisa para o governo de São Paulo. Vamos acionar a repórter Nani Cox, que chega ao vivo. Nani, quais são os números desse levantamento? Quem realizou foi o Instituto Paraná Pesquisas, não foi? Exatamente, Daniel. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. E o Paraná Pesquisas testou quatro cenários diferentes. No primeiro, que foi espontâneo, então, que as pessoas não receberam uma lista de candidatos, chama atenção, inclusive, o número de pessoas que não responderam ou que não sabem, 74%. Aí, logo em seguida, vem Tarcísio de Freitas, do Republicano, com 6,8% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad, do PT, com 4,1%. Depois vem Márcio França, do PSB, com 2,3%, João Dória, do PSDB, com 0,5%, Rodrigo Garcia, também do PSDB, com 0,4%. Elvi César, do PDT, com 0,1%, assim como Vinícius Poit, do Novo, com 0,1%. Outros, 0,8%. Agora, na estimulada, o primeiro cenário da estimulada, com todas as pessoas que têm se colocado como pré-candidatos, tem Fernando Haddad despontando com 29,7%, seguido de Tarcísio de Freitas, com 18,6%. Aliás, desculpa, a gente tem o Fernando Haddad, com 29,7%, depois, Márcio França, com 18,6%, e aí, então, Tarcísio de Freitas, com 15,2%. Depois vem Rodrigo Garcia, com 5,6%, Vinícius Poit, com 1,9%, Felícia Ramut, 1% também, Abraham Weintraub, com 0,7%, Elvi César, com 0,4%, Altino Júnior, do PSTU, com 0,2%, 7,5% não sabem ou não responderam, e que dizem que não vão votar em nenhum dos candidatos, ou branco ou nulo, 19,3%. Agora, em outro cenário também, com a pesquisa estimulada, mas levando em consideração apenas Haddad, Márcio França, Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas, temos o ex-prefeito, Fernando Haddad, com 30,3%, depois, Márcio França, com 19,2%, Tarcísio de Freitas, com 15,7%, Garcia, com 6,5%, não sabem ou não responderam, somam 7,3%, ou que declararam que não vão votar em nenhum desses candidatos, ou branco ou nulo, 21,1%. Terceiro cenário, tira o ex-governador Márcio França, justamente porque ainda tem um acordo que pode tirar ou Márcio França ou Haddad dessa corrida eleitoral ao Palácio dos Bandeirantes. Então, sem Márcio França, Fernando Haddad tem 34,2%, Tarcísio de Freitas, 19,5%, e Rodrigo Garcia, 8,6%. Agora, por fim, esse último cenário, ele considera os apoios. Então, Haddad, com o apoio de Lula para presidente, tem 31,6%, Tarcísio de Freitas, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, 30,1%, e Rodrigo Garcia, com o apoio de João Dória para presidente, fica com 9,2%. Daniel? Pois é, são os números de mais uma pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo. Informações trazidas pela Nani Cox, que volta daqui a pouco na nossa programação.